O ECAD anunciou recentemente uma parceria para recolhimento de direitos autorais do TikTok, então mais uma razão para nós, artistas, produtores, compositores, queremos que as músicas toquem, e elas já tocam muito no TikTok, e o TikTok, falando já no Fato 16 sobre ele, também paga direitos fonomecânicos, então a execução da sua música lá dentro, quando eu recebo aqui os meus relatórios de distribuição digital, já tem lá, TikTok. Então, e já tem faz um tempo, então eu já recebo royalties do TikTok, mas esses royalties fonomecânicos, que são iguais aos royalties do Spotify ou da Deezer, é uma categoria diferente. Quem recebe esses royalties? Selo e artista. Então o fato de agora ter um espaço também para o compositor é muito importante, é muito legal. Mais um suspiro, né, para todo mundo que produz música, porque, enfim, com tudo que está acontecendo e os shows não rolando e tudo mais, ter remuneração de todas as utilizações das nossas músicas é muito importante, e é muito legal que isso rolou. Obrigado. Obrigado.